998... 99542412 É o telefone justamente o meu aí, contato pra banda, show Ok, vamos ouvir mais uma então? Mais uma? Vamos ouvir Esse ritmo ficou conhecido como Mangue Beat, né? A gente podia batizar aqui um nome bacana aqui pra gente, né? Como era o nome? Sei lá, Carnauba Beat, Piqui Beat Mangueira Beat Mangueira Beat, não sei Carnauba Beat é bem proposta piauiense, né? É, Carnauba Beat, fechado Vamos? Vamos lá, mais uma pra gente Nada, nas águas do teu desejo Em teu corpo faça beijo Quero te provocar Teus sonhos vagam pela madrugada No incessante caçada vem pra me atormentar Que tu acorde numa terça Ou num dia de quinta No intervalo de sol E serem três violas Com alfa e rabeca Por baixo do teu lençol Quem sabe Numa passagem segura No fim de minha estrada Ela vai me encontrar Quem sabe Numa passagem segura No fim de minha estrada Ela vai me encontrar Nada, nas águas do teu desejo Em teu corpo faça beijo Quero te provocar Teus sonhos vagam pela madrugada No incessante caçada vem pra me atormentar Que tu acorde Que tu acorde numa terça Ou num dia de quinta No intervalo de sol E serem três violas Com alfa e rabeca Por baixo do teu lençol Quem sabe Numa passagem segura No fim de minha estrada No fim de minha estrada Ela vai me encontrar Quem sabe Numa passagem segura No fim de minha estrada Ela vai me encontrar Quem sabe Numa passagem segura Numa passagem segura No fim de minha estrada Ela vai me encontrar Valeu Sapucaia Bento Valeu Marcão Cara Boa sorte pra vocês Daí Fortaleza Tá bom Boas shows Valeu Valeu Também a família Cidade Vejo pelo espaço Viu Agradecer a Lili Porque a adoção César Filho Aqui Obrigado Falou Lili Valeu Sapucaia César Gente